Você quer fazer o quê? Eu quero saber se tem alguns signos que vão ser mais afetados com o céu essa semana, com essa situação tensa que tu citou agora. Se é o horóscopo e zodiaco todo ou se tem alguns que vão ser mais afetados? Olha, na parte sensível e estado de nervos da flor da pele, a gente vai ter câncer, áreas, escorpião. Essa semana... Mas o mês todo a gente tem no sofrimento... E são três signos bem sensíveis, né? Cada um do seu jeito, né? O canceriano mais chorão, o ariano mais estourado, o escorpião também ali, meio nessa onda. Então, é aquela coisa. As emoções vão estar a flor da pele, a nossa sensibilidade vai estar em alta, especialmente dia 21 com a lua em câncer. Então, o negócio... Câncer é todo magoável, né? A lua vai estar em câncer dia 21. Então, você começa a ficar... Seu marido te olha um pouquinho, você já se magoa. Sabe coisas assim? A gente começa a... Evite contato de... Vai brigar? Vai embora. Fica quieto. Põe a língua no céu da boca. De verdade. Conta até 10. É que, embora em isolamento, não dá. Mas vai para o quarto, né? Um fica na sala, outro fica no banheiro, no quarto, enfim. Ah, você não viu? O pessoal está indo para a rua, a turma está tão desesperada que você está vendo como é que é. Está todo mundo que nem louco para a rua. As pessoas encheram todas as lojas, todas as coisas. Eu entendo isso. Mas vamos devagar, né, gente? Pelo amor de Deus. Mais do que tu falou, mais do que nunca é melhor ficar em casa, né? Já que vai ter tensão nas ruas, vai ter briga, trânsito... Ah, briga. Eu quero falar com o meu chefe. O que falar com o chefe? Fica quieto. Guarda para depois. Ah, vou revendicar. Não revendica nada que você vai para a rua. Só estou avisando.